Eu andava tão triste e vazio Os meus lábios há muito tempo não sorriam Como um barco sem rumo, mar afora Assim vivi Grande fardo, grande peso de pecados Os meus ombros feridos não suportavam De repente alguém se chega e me fala De um certo amor Eu conheci um certo amor Me fez feliz até meu barco controlou E um grande fardo de pecado O amor que eu carregava tomou pra si e me fez feliz É maravilhoso o teu amor sincero O amor sublime de Jesus O amor primeiro Único e verdadeiro Que nos leva para a luz Eu andava tão triste e vazio Os meus lábios há muito tempo não sorriam Como um barco sem rumo Mar afora Assim vivi Grande fardo, grande peso de pecado Os meus lábios há muito tempo não sorriam Os meus ombros feridos O meu barco controlou E um grande fardo de pecado E um grande fardo de pecado Que eu carregava tomou pra si e me fez feliz É maravilhoso o teu amor sincero O amor sublime de Jesus O amor primeiro Único e verdadeiro Que nos leva para a luz Que nos leva Que nos leva Que nos leva Para a luz Que nos leva Que nos leva Que nos leva Para a luz Que nos leva Que nos leva Que nos leva para a luz